Sara Celos, Tangerina Chega, bem devagar, calma Só me deixa calar Minha boca me leva desse lugar Minha sina cana suicida Morte divina doce Tangerina Sabe me provocar Desce me domina Que arranha Que me ganha Na manha Pra me acabar Minha sina cana suicida Morte divina doce Tangerina Em câmera linda Acompanho o teu suor De encontro ao meu A volta da seiva do céu Ninguém faz melhor Do que você e eu Me agarro na tua boca Assim não ergo nunca mais Minha sina cana suicida Morte divina doce Tangerina Minha sina cana suicida Morte divina doce Tangerina Gat 삶 Gat acluente Legenda por Sônia Ruberti